Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão Itaú Car Brasil Digital. É, o Itaú não quer perder clientes e lança o seu cartão Itaú Car Brasil Digital. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muito pedido aqui no canal para que eu falasse desse cartão este que você está vendo na tela do vídeo que é o Itaú Car Mastercard Nacional Básico, tá? Então ele é o cartão Mastercard Nacional Nível, nacional, ou seja, só posso utilizar ele aqui no Brasil eu posso utilizar ele em sites nacionais, posso utilizar ele em lojas físicas, posso usar em aplicativos mas não posso usar ele fora do Brasil, nem mesmo em sites internacionais, tá ok? Então ele é um cartão simples, é como se fosse a entrada inicial sua com o banco, tá? Mas este cartão que vocês estão vendo na tela do vídeo, o cartão básico, nacional, Itaú Car Digital ele não é comercializado mais, ou seja, se você tentar pedir ele no site vai aparecer esta imagem que vocês estão vendo na tela do vídeo. Então você observa que na imagem ele aparece como Itaú Car Básico Nacional Mastercard ele tinha na versão Visa, tá? E também na versão Mastercard, no entanto, tanto o Visa quanto o Mastercard ele é indisponível para solicitação, ou seja, no pacote de serviços que tinha este cartão o Itaú Car Mastercard ou Visa Nacional Básico, não está sendo comercializado pelo Itaú Car, tá? Os clientes que têm tarifa ou que estão insatisfeitos com o banco vêm recebendo convites para ter o cartão, então, esse Mastercard básico nacional, tá? Chamado, dita, o Itaú Car Brasil Digital. Meu amigo Vitor Melo, ele é inscrito do canal e mandou para mim o cartão que ele recebeu o convite. Dá uma olhadinha na imagem do vídeo esse cartão que vocês estão vendo do meu amigo Vitor Melo. No aplicativo dele aparece, então, essa versão aí, Itaú Car Brasil Digital e o limite de R$ 73.200,00, um limitão. No entanto, parece que ele é um cliente muito forte do Itaú para ter conseguido esse cartão e se manter sem anuidade. O cartão, ele não tem anuidade nenhuma, por isso que o Itaú convida alguns clientes ou alguns clientes também ligam na central dizendo que vai encerrar a conta para ter esse cartão. Se você tem um cartão como esse daqui, internacional, tá? Esse que é um internacional, no caso da Mastercard, parecido com esse Brasil Digital. No entanto, esse cartão participa do programa de pontos do Itaú Car, que é o sempre presente e este cartão nacional básico Brasil Digital não participa de nenhum programa de pontos, tá? A não ser o programa de pontos da bandeira. No caso, se for o Visa Visa, se for o Mastercard, Mastercard, tá ok? Lógico que por ele ser do Itaú Car, ele pode ser ofertado linhas de crédito pessoal no aplicativo, ele pode entrar no cinema, pagar meia entrada no espaço Itaú de cinemas, teatros Itaú também, tá? Então, isso permanece com o cartão, tá certo? Agora, benefícios mesmo, por ser um cartão básico nacional, ele tem apenas os benefícios da Mastercard Standard, tá ok? Este cartão, o Brasil Digital, se estivesse sendo comercializado, a anuidade seria R$91,00 em 12 parcelas, de R$7,58,00, isso se estivesse sendo comercializado o cartão. Como não está mais, ele fica como um cartão isento de anuidade para esses clientes, que é o público alvo do Itaú Car, sendo convidado pelo Itaú. Então, somente os clientes convidados conseguem ter esse cartão Itaú Car Brasil Digital. Ou, você entrando em contato com a central e alegando que você gostaria de ter o cartão Itaú Car Brasil Digital, porque você não quer pagar a anuidade. Eles podem também, ao invés de estudar esse cartão, te dar um cartão internacional como esse e isentar a anuidade, tá? Então, eu não sei qual vai ser a negociação que você terá aí com o Itaú Car. Mas, este cartão existe, ele está aí para vocês. O meu amigo aí, inscrito do canal, o Vitor Melo, me deu essa nota, me mandou para mim esses dados do cartão dele. Então, está aí para vocês. Confirmei com a assessoria de imprensa do Itaú, que também me deu a nota, que é somente para os convidados ou alguns clientes que ligam, e o Itaú Car faz a reversão do cartão para esse cartão Senuidade Itaú Car Brasil Digital. Leandro, vale a pena ter esse cartão? Gente, ele é um cartão mais simples do mercado. Não tem muito o que se falar dele. É um cartão como se fosse de uma loja que não tem muitos benefícios. Apesar que, de algumas lojas, ele é muito melhor que esse cartão Brasil Digital. No entanto, você viu o limite dele aí, super alto, um cartão básico, nacional, com limite altíssimo. Um limite desse, ele poderia ter um cartão Black, mas, logicamente, que ele pagaria anuidade. Ou, talvez não. Nós temos vários casos do canal que pessoas conseguem a isenção da anuidade do Black também com o Itaú. Mas, ele é um cartão simples, básico, realmente, para você usar no dia a dia, fazer uma compra no mercado, fazer uma compra aí, mas está deixando de ganhar dinheiro. Quem utiliza um cartão mais que R$3.000, R$4.000 por mês e não tem pontuação, acaba perdendo dinheiro, mesmo não pagando anuidade. Uma, porque se você gastar, por exemplo, R$5.000 em vários Blacks, você fica livre da anuidade. Então, acaba, você tem que fazer uma continha, se vale a pena para você ou não esse cartão. Ele é um cartão simples, tá? Então, eu posso dizer para vocês que ele é o cartão mais simples que tem no mercado. É um standard, o inicial do banco, praticamente. Tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Vamos lá, então, para o Vitor Melo, meu amigo, um grande abraço. Anderson Santana, um grande abraço. Rafael Melega, um grande abraço. Pábio dos Santos Soares, meu amigo, um grande abraço. Wesley Santos, um grande abraço para você, tá bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.